Na sessão desta quinta-feira, o presidente da Câmara instaurou uma comissão especial parlamentar para analisar os decretos criados pela Prefeitura em 2022. A decisão é uma espécie de projeto de lei do administrativo, mas não precisa passar pela Câmara. Na sessão desta quinta-feira, o presidente da Câmara instaurou uma comissão especial parlamentar para analisar os decretos realizados pela Prefeitura desde 2022. A decisão é uma espécie de projeto de lei do administrativo, mas não precisa passar pelo pleito da Câmara. Nós observamos que estava tendo um excesso de decretos, foram mais de 800 decretos e boa parte desses decretos em cima do orçamento. Como que nós percebemos isso? Porque na peça orçamentária vinha, em alguns artigos, a autorização para o prefeito expedir alguns decretos. Observando isso tudo, nós estamos analisando de forma, vamos analisar a partir de agora, de forma ampla, quais eram os teores de todos esses decretos que foram expedidos pela Prefeitura Municipal no ano de 2022. O presidente da Câmara também falou sobre sua indicação, que pede que o município se adeque a uma lei federal que concede a servidores públicos que tenham dependentes com deficiência, redução na carga horária de trabalho. Essa lei é de 2016 e o STF já contemplou todos os municípios e Estado. O nosso pleito é simples e objetivo, que a Prefeitura encaminhe a Casa de Leis um projeto para que possa ser feito a adequação no município de Guarapari, para que todos os servidores públicos que tenham cônjuge, filho e dependente, com qualquer deficiência, tenha sua carga horária de forma especial, ou seja, reduzida. Já o vereador Fábio Veterinário apresentou o projeto de lei que quer tornar obrigatório que a Prefeitura destine vagas de estacionamento na frente das escolas destinadas a pessoas com deficiência. É um pedido de alguns pais, porque chega naquele horário de entrada e saída dessas crianças é muito difícil, você tem uma vaga em frente e às vezes é uma criança cadeirante, que precisa vir numa cadeira de roda e fica distante, às vezes a rua não é tão bem asfaltada e já dificulta mais. Ainda na área da educação, o parlamentar Isaac Queiroz solicitou, através de indicação, que a Prefeitura crie um cantinho da leitura no bairro Kubitschek e também estenda esse projeto para as demais comunidades do município. A gente gostaria que o município abraçasse as comunidades, principalmente as periferias, com a instalação de bibliotecas, com a instalação de um cantinho da cultura para reforço escolar e para que as pessoas pudessem ser incentivadas à leitura.